E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu trago o jogo No Limite Racer. E o jogo vai estar para download direto da Play Store, está de graça, tem algumas propagandas. E a gameplay dele é muito boa, ele tem músicas interessantes, ou músicas novas, que acho que ele atualizou ano passado, mas ele é muito bom esse jogo. Então, bora ver a gameplay dele. Nossa, já começou assim direto. E tem algumas propagandas que não tem vídeo, essas propagandas só aparecem na tela, não tem vídeos. É, o jogo está prezando... prezando? Nossa, eu para falar errado. O jogo está prezando uns... Uns 32 MB. E compensa baixar ele, porque ele tem que bater recordes. Meu recorde até agora foi de 6.740 metros percorrido. E créditos, não ganhei nada. Créditos são alguns rodelos que tem por um mapa aí para acatar. Uns arcos de luz. Ou você também pode ganhar, como se chama, é... Renascer para assistir um vídeo. Para continuar. Então, bora aí para a gameplay. Bora aí para a gameplay. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura Abertura